Na região Nordeste Mineira, um homem foi preso pela suspeita de furtar uma escola na cidade de Padre Paraíso. Ele furtou na escola, né? Segundo a Polícia Militar, equipamentos, gêneros alimentícios, instrumento musical, entre outros materiais, foram levados da instituição. Até o saxofone aí, Jarão. Aí é caro, hein? É. Alessandra Garcia tá chegando com os detalhes dessa ocorrência pra gente. Boa tarde pra você, Alessandra. Boa tarde, Nico. Boa tarde a todos que nos acompanham. É, Nico, atualizando aí pra comunidade escolar o jargão, as escolas não têm tido um dia de paz, né? A escola da vez foi a escola estadual do bairro Bela Vista, em Padre Paraíso. Os funcionários comunicaram à PM que, ao chegar pra trabalhar, encontraram tudo bagunçado. Uma bagunça completa. Salas bagunçadas, armários abertos. E começaram a sentir falta desses materiais aí, ó. Notebooks, pendrives, também alguns HDs externos. Também câmeras filmadoras. E esse saxofone, que é esse instrumento musical com alto valor, né? Como a gente sabe aí que é um instrumento bem caro. Nem mesmo, Nico, pra você ter uma noção, nem mesmo os alimentos foram poupados desse furto, Nico. Verduras, legumes, carnes, ovos e até mesmo caixas de bombons dos funcionários também foram levados por esse homem. Só que esse homem, Nico, esse suspeito, ele não imaginava que ele estava sendo filmado. Pois é, estava sendo filmado. E foram essas imagens do sistema, do circuito de segurança da escola, que identificaram esse homem de 25 anos, o principal suspeito dessa ação. A polícia não só identificou, como localizou e apreendeu com ele todos esses materiais, né? Os que davam pra ser apreendidos, né? Foram apreendidos aí. E esse homem foi levado para a delegacia da cidade de Padre Paraíso. Olha pra você ver, Nico Médici. E esse homem foi levado para a delegacia da escola, né?